E vocês têm alguma agricultura também, não é? De produção? Mais oliveiras? Sim. Estou aqui quase a... Bueno, tudo é aceituna, praticamente, porque aqui se trabalha. E já trabalhaste alguma vez também? Sim, a colher, a colher. E como é que é? Bueno, pois sim, a mim me gostava de ir a colher aceituna. Sim. Bom, o que passa é que era a cria, que praticamente não estás obrigada a... Colher, mas não apanhar, ou também apanhar? Não, é apanhar, não. Nós, quando já vimos, já era tudo de colher. Encher caixas e... E eram muitas, muitas raparigas? Muitas mulheres? Sim, mulheres, sim. Muitas... Antes, quando a empezar agora, por exemplo, o tema das máquinas e tudo isso, já nada. Mas antes eram as mulheres que iam a colher a aceituna, a chamada. O sea, que era o que se dedicava a mulher. Sim. E quando tu foste, quando trabalhaste, o que é que tu fizeste? Ela era a cria, então, não? Sim. Bueno, pois... Quero mais brincar, mais... Bueno, não, me gustava, não, pero, bueno, sim, não. E, por exemplo, não tinha... Pois era, pois, a colher caixas. E já estava o que te dedicar. E era aquela a aceitona, aquela mais gorda. Sim, quitabas tudo, pero, por exemplo, e como era a mais cria, pois me deixavam de ir escolhendo. Do melhor para mim. Tinha essa sorte. E, aqui, não sei se tu sabes isso, tu tiveste-me ligada à agricultura de alguma forma, através dos teus pais, ou da tua família? Não, é, por exemplo, bueno, minha família, pois, meu padre, meus tios, todos têm, meus abuelos, têm outras oliveiras. Só oliveiras? Ou têm, também, árvores de fruto, outras árvores? A de viña. Sim. Sim. E, também, apanhavam, faziam a vindima? Sim, e fazem, sim. Uhum. Era de cortar a uva, e isso deu pouco. Isso já me apanhava a minha, a mais maior, quando eu ia estudiar, e já, não. E, os terrenos, eu não sei, não sei como é que funciona aqui, nem sei, estamos a perguntar só, porque gostávamos de saber se há nomes, nem fala para isso. Os terrenos que as pessoas têm, os terrenos próprios, hortas, como é que vocês dizem em fala, hortas também? Claro, uma horta. E o que é que se cultivava nas hortas? Nas hortas, pois, aqui se cultivam tomate, cebolas, asins, os franjões, leituga, berzas, e, que sei, o que mais? E nas fincas, o que é que se costuma, há coisas diferentes que são cultivadas, não? Não, não, aqui na finca não há, aqui, aqui, não tem, assim, o que cultivam, por exemplo, os ganadeiros, pois, a melhor, cultivam milho, ou cebola, ou coisas assim. Para os animais, depois? Sim, claro. Mas, de resto, nas fincas é só mais, oliveiras também, também têm nas fincas, não é? Sim, sim.